I like to be educated, but I'm so frustrated, hello to my loneliness, I guess the endurance is bliss, take me back to before the night, or why I take it out of cure, and this sense can be a young man's game, sign up for the hall of shame, I wish I knew. Galerinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindes a mais um vídeo nesse canal. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Gente, estamos na correria por aqui, sábado de manhã, e hoje é dia de fazer compra do mês, o dia mais feliz assim pra gente, que a gente ama esse rolê, né, vocês já sabem, e aí a gente resolveu gravar um vlog hoje pra vocês, porque hoje a gente vai fazer uma maior correria, gente. Vamos tentar, nem precisa dar tempo, mas... Bora pro vídeo. A Luiz tá aqui já se maquiando, né, pra começar o dia, hein, né, mozão? Já é meio quezinha leve, gente, é sempre horrível maquiar com a cara inchada de sono, né, mas... É, tem que passar um rebocozinho, né. E as pitucas estão aqui, ó, a Lula chorando, elas estão sentindo já que a gente vai sair, gente. A Mora já se descabelou. A Mora descabelada, quase nada, né, Mora? A gente tava aqui ajeitando as coisas, né, pra gente sair, porque antes da gente sair, sempre que a gente vai fazer compra, a gente tem que fazer maior rolêzão aqui. Então, ó, eu subi as cadeiras aqui pra cima e coloquei as samambaias aqui também, né, porque quando fica ali, né, a Lula pode alcançar e aí já viu, né. Então eu já fiz esse rolêzinho aqui e também já deixei a vasilhinha delas de água aqui, ó, com pó de ração aqui também. O loja está pronto aqui, ó. Agora a gente vai fazer um café da manhã pra gente comer. Então essa hora sai 7h30, mas é 7h40, é sobre isso. A gente sempre sai meia hora mais cedo, mais tarde do que a gente planeja. E tá tudo bem, né, fazer o que a gente tem que fazer? Não, não tá tudo bem, né. Tá de coisa que a gente precisa fazer hoje. É, peguei uma banana pra comer aqui durante a manhã, né, mais tarde. E fiz aqui, ó, um pão com queijo e creme de ricota pra eu comer agora na estrada. A Lu fez o ovo e ela tá aqui já, ó, tomando colágeno dela, tendo um momento de autocuidado, né, amor? A Lu falou ontem no Instagram, inclusive, que ela tá amando esse momento. É muito bom, né, gente, cuidar da gente, né, top. Eu já tô indo pro meu terceiro mês de uso. Esse mês eu peguei de maçã verde. Esse aqui é de tangerina, que eu preciso terminar ele, né, e eu vou entrar nesse aqui de maçã verde. Tô aproveitando pra experimentar vários sabores pra saber qual que é o meu preferido. No momento, meu preferido é o de tangerina, né? Você já provou de laranja com acerola também. Laranja com acerola, aí o de tangerina e esse aqui é o de maçã verde, ó. É da Vitafor, gente. A Lu falou que essa marca é muito boa, assim, de suplemento, assim, é uma das melhores, né, amor? É, é marca que, tipo, eu recomendo meus pacientes. Tem uma boa lista de ingredientes, gente, tem silício, que realmente ajuda na produção de colágeno. Vitamina C, que ativa também. Tem vitaminas complexo B, minerais, enfim. É muito bom. Tem colágeno e hidrosidade, uma quantidade boa. Então, assim, realmente propõe benefícios pra pele, sabe? Entrega o que propõe, né? E é isso. Várias pessoas perguntam... Ah, é do onde eu compro, né? A gente vai deixar o link na descrição. Pra vocês. Porque é o preço em camarada. É o melhor preço que eu encontrei na internet. Então, dica boa é aquela dica compartilhada, né? Já com o pézinho na estrada, bora pro dia, que hoje em dia vai ser topzera, né, mozão? Vai, a gente vai. Vamos ver a Liz, curtir, fazer compra, que a gente ama. Vai ser top. Ou, 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 ou... Ou, ou... A 29 e I found myself wondering I wadded up into the last 10 I ran away with my life, fast forward And never turn back again It's kinda funny that the more we pass time The more we need to set the rewind Bom, gente, paramos aqui no estacionamento, a Lu foi no banheiro fazer um xixizinho e deixa eu contar uma história engraçada para vocês. Bem no começo, quando a gente começou a vir para Assetuba, a gente uma vez foi deixar um carro no estacionamento e não é igual aqui nesse que a gente deixa agora, a gente deixou em outro e lá o pessoal fica com a chave do carro. Aí eu fiquei morrendo de medo, falei, cara, mas eu deixei a chave lá e se o cara roubar meu carro não sei o que, a gente não conhecia muito, né? Aí agora a gente achou esse outro estacionamento que a gente deixa aqui, que a gente fica com a chave normal, o cara dá um cuponzinho e depois a gente faz o pagamento. Enfim, já chegamos aqui no centro, agora vamos ali numa loja na Cris Park que a gente sempre vê coisa baratinha e vamos ver se a gente acha algumas decorações de Natal para a gente comprar. E aí, bora ver decoração de Natal? Sim, bora! Ó, gente! Ó, que lindo! Mas qual que era o foco? Não era a decoração de Natal? É que, gente, ele tá fazendo os takes! Gente, olha que lindo! As malinhas! Eu queria encontrar uma pulseirinha com uma malinha que aí fazia o combinado, entendeu? Qual que você acha mais bonito? Esse ou esse? Acho que esse! Mas é um só? É tipo, é um só? Os dois é bonito! É! Então, mas eu falo assim, é um colar só ou são vários colares? Eu queria um desse aqui com uma malinha dessa para fazer conjuntinho, sabe? Malinha? O que é malinha? Isso aqui é uma malha, ó! Ah, tá! Queria uma pulseirinha de malinha que aí ficaria conjunto! Só tô olhando só, gente! É porque tá no meu Pinterest! Finalizado! Acabamos de fazer umas comprinhas pro Natal e vocês vão conferir isso em outro vídeo! E muito legal, gente! Compramos bastante coisa! E depois a gente vai decorar a casa pro Natal junto com vocês! Dá pra mostrar o que eu comprei de acessórios? Não, é! Dá pra mostrar! Eu comprei uns acessórios também! Viemos aqui na Americanas agora! A gente vai comprar fralda! Geralmente aqui na Americanas é bem mais barato! A gente já vai começar o nosso enxoval de fraldas! Porque a nenê tá chegando! Mentira, gente! Pra uns amigos, eles fizeram um charifa, né? Charifa? Que chama? Um charifa e aí a gente tem que dar as fraldas, né? Então a gente veio aqui comprar! A gente gosta sempre de levar da Huggies! Huggies é boa, né? Ó! Geralmente a gente sempre compra esse, né? De 24! É 24 ou 40 e poucas? Eu acho que era outro, né? Não lembro! É que essa é XG! É que essa é XG, né? A gente tem que levar qual tamanho? Você lembra? É M? Acho que é M! Acho que é MG? Não lembro! É! É que não tem, gente! Fralda do tamanho! Tem só aquele tipo roupinha! Aí a gente vai ver na farmácia depois, mais tarde! Bom, galerinha! Onde acabamos de chegar? Açaí Atacadista! Vamos fazer nossas compras do mês! Compra de carne! Compra pra ser de Natal! Esse mês tá que tá! Enfim! Vamos fazer nossas compras! Vamos sumir um pouquinho aqui do vlog! Mas depois a gente volta pra atualizar vocês! Beleza? Compras finalizadas! Mas só no açaí! Por enquanto! E agora a gente vai fazer um... Ó! O lanche do raça vai ser completo! A gente comprou esse mês, ó! Esse... Whey da Italac, né? Tipo wheyzinho! Aquela bebida proteica! Uma bebida proteica! E vamos comer agora que a gente tá morrendo de fome! Tem que ir no Rondon ainda, né? Vocês sabem o rolê que a gente faz! E eu vou comer uma bananinha também! Pra gente lanchar! Eu queria alguma coisa salgada! Porque... Coisa doce quando eu tô com fome! E ainda mais com adoçante! Me faz baixar a pressão! Mas eu queria ter uma escolha saudável, então! E esse aqui daí tá lá que tem uma lista boa de ingredientes! Nossa, gostoso! Hum! Se tivesse geladinho... Mas não tá quente! Não! Eu achei que... É porque o... Gente, a hora que a gente saiu do mercado... Vocês viu o bafo de calor que veio na nossa cara? Muita diferença! Meu Deus, ó! Hum! Até a banana cozinhou que tava no carro! Hum! 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 E, gente, já anoiteceu por aqui! Ainda estamos... Hoje nós tá na missão, gente! Correria! A gente acabou de sair do Mufato, né? A gente acabou de sair do Mufato, né? E agora a gente vai passar no Habibs pra pegar algumas bibis fias porque o Robson tá com vontade de comer! Também porque... Essa coisa não vai ter nada, sabe? Eu falei... Quer comer pão de queijo? Ele não quis! Então a gente vai pegar a bibis fia! Vai passar na farmácia que a gente precisa pegar algumas coisinhas também! E... Passar no Açaí! Pegar um Açaí, gente! Com Açaí daqui é top! Nossa! Vou mostrar pra vocês! Mês passado a gente não pegou, a gente pegou só mês retrasado! Então... Esse é o mês! Temos aquela paradinha agora pra abastecer e, gente, quero mostrar uma coisa pra vocês, ó! Olha! Olha! Eita! Se o vidro sujo deixar, né? Olha o valor do etanol aqui, ó! Não dá pra ver bem! Mas, ó! R$2,96! Lá em Pereira tá... Quase R$4,00! R$3,70! É! Tá R$1,00 mais caro do que aqui! Então... Compensa muito a gente vir e abastecer aqui! Sempre que a gente vem, a gente enche o tanque pra... Já durar boa parte do mês, sabe? A gente evita de ficar... A gente nem precisa de abastecer! É! Tô indo aqui pegar o nosso açaí que a gente ama aqui de Araçatuba! É perfeito! Bom, passadinha agora na farmácia pra comprar aquelas fraldas que a gente não achou! Não podemos deixar de levar essa farmácia! Tem bastante coisa! Vamos ver se a gente acha por aqui! Já aqui na parte de bebês, a gente tem que dar uma fralda e um mimo, gente! Aí, não sabemos o que vamos dar! Estamos pensando! É uma M e uma G, né? Acho que pode ser essa aí... A M... E a G... É... Aqui, ó! Do lado aqui, ó! Fechou! Qual que é a diferença dessa azulzinha? Eita! Que susto! Aqui... Dizem que essa aqui não é boa! É? Ela vaza tudo! É a da Huggies, mas é uma qualidade inferior! Gente, acho que vamos levar esse mordedor aqui, ó! Porque pra neném, né? Não tem muita opção! Também! Agora a Lu vai pra fraqueza dela, que são os dermocosméticos! Gente, eu tenho o ácido, a vitamina C, o ácido hialurônico, a vitamina A e a vitamina E, só que eu não tô conseguindo usar porque acabou o meu hidratante! Então, preciso de um hidratante! E eu queria daquela marca I, sim, alguma coisinha, I, sim! Aqui... Porque... Dizem que tem um monte de coisas! Bom, galera, um pouquinho escuro, mas vamos tentar mostrar pra vocês o nosso açaizão! A gente parou aqui agora pra tomar! E vamos lá! Hummm! Nossa, tá com saudade desse açaí, viu? Vou pegar aqui na mão, acho que vai ser melhor pra mostrar pra vocês! Gente, a Lu tá abrindo ali, ó! Nossa, tá bem recheado! Com a tampa aqui! E ele, gente, ele tem iogurte! É! Açaí com iogurte, a gente gosta de colocar Nutella, morango e leite em pó! Tem como ficar ruim? É que tá escuro e tá feinho assim, né? Já derreteu um pouquinho que a gente demorou! Mas é isso que vamos fazer! Vamos comer aqui agora pra pegar a estrada! O meu tá aqui, ó! Acabamos de chegar em casa! Bora lá resgatar as nossas pituquinhas que já estão ali, gente! Até esquecemos de deixar a luz acesa pras bichinhas, tadinhas! Ah, bora, tá brada! Oi, meus amores! Que saudade! Ai! Oi! Agora bora pra missão, né? Descarregar esse carro, ó! Das compras! Ai, gente! Agora sim! Já tomamos um banho! Temos arrecada com as energias, né? Tava tão calor hoje, tão calor lá em Aracatuba, assim! Eles tomou um banho, não! É! A gente tomou um banho! A gente passou nos meus cunhados e a gente tomou banho lá! Mas mesmo assim, nossa! Tá muito abafado! Enfim! E comentar com vocês! A gente tava voltando e teve um acidente, gente! Na estrada! Coisa mais feia, assim! Eu dei uma pesquisada agora aqui! Parece que envolveu vários carros, envolveu motos! Nossa! Que coisa triste, né? Aí tava o trânsito mó lento nesse lugar que teve acidente! Complicado, né? Essas coisas! Enfim! O Luiz tá aqui guardando os frios, né? Das compras! Pra amanhã a gente poder mostrar pra vocês! Essa espirra do Rabibs! Olha isso! A gente pegou de carne! Colocamos um suquinho! Nossas esfirrinhas aqui! Luta ali, ó! Fazendo um skincare noturno dela! E aí a gente vai pôr alguma coisinha pra assistir! Só até a gente acabar de comer e depois... Berço, né mozão? Estamos cansados! Estamos muito cansados, gente! Bom dia, vlog! Domingamos por aqui! Já estou indo ali, né? Fazer minha rotininha matinal dos finais de semana! Ontem eu não consegui ir correr, então tô indo agora de manhã! E chegar em casa eu vou treinar também, porque ontem não treinei, né? Devido que a gente foi fazer compra... Então, não deu! Mas é isso aí! Bora lá dar plena esse domingão aí! E compartilhar tudo que for rolar por aqui com vocês! Então, se embora! Já finalizei o treino, né? E também já, ó! Dei um talentinho na área aqui do fundo, né? Que tava precisando! As petugas ficaram aqui ontem! Então, né? Lá veio onde elas fizeram xixi! Tirei o tapetinho, né? Vou colocar outro ali! E... Dei um talento, né? Na área aqui pra gente tomar café já já! E ela tá limpinha! E, ó! O que que aconteceu? Enquanto... Estava na missão! O rodo quebrou o cabo, gente! Aí eu coloquei o da vassoura aqui, né? Pra conseguir finalizar! Mas vai ter que comprar outro rodo! Ou, não sei! Vou tentar encaixar aqui dentro! Acho que se eu cavucar aqui, ó! Enfim! Vamos ver como que eu vou fazer! Porque a gente também tá precisando de uma vassoura nova! Até pensei de comprar ontem na compra! Mas... A gente sempre vai adiando, né? Essas coisas, né? Com medo do valor! Bom, já tomei um banho! Tava postando um Reels lá no Instagram agora! E... Ó! As compras todas aqui, ó! Pra gente organizar ainda! Coloquei um pãozinho de queijo aqui já, ó! Que a gente comprou ontem pra assar! Tomara que não queima, né? Tô aqui acompanhando ele a todo tempo! Pra não deixar queimar! E agora eu vou fazer um ovinho aqui pra acompanhar! E... Pra gente tomar café! O Lu já acabou de acordar! Acordou agora, ó! Acabou de acordar não! Tem uma horinha já que ela acordou, eu acho! Então... Vou fazer um café aqui agora pra gente poder comer! E depois... Já dar andamento aqui, né? Guardar essas compras, organizar e mostrar tudo pra vocês também! E... Gente! Hoje eu dei o nome no pão de queijo, ó! Ficou bonitão! Não deixei queimar! Né, amor? Gostou do resultado? Ficou! Ficou no pão! E é isso! Vamos tomar café da manhã, ó! Só tinha o restozinho de suco! Coloquei pra Lu! E eu vou de cafezão preto! Bom dia, vlog! Aparecendo por aqui! Acabei de me erguer, tomar um banho! Tava ansiosa por esse momento! Ficou! Ontem! É... Vocês viram! O Robson mostrou no vlog! Eu fiz um skincare noturno, né? Com direitaço hialurônico, vitamina C! Tô super feliz! E hoje eu vou hidratar minha pele com o hidratante novo que eu comprei! Lá na farmácia! Esse aqui é o Dermotivin! Eu comprei ele principalmente porque ele trata a pele com acne! E hoje estou tendo bastante, né? Então eu comprei pra testar! Eu dei uma olhada no feedback na internet! Diz que é muito bom! Não tinha precisado nenhum, né? E depois que eu comprei eu dei uma olhada e achei bem legal! Espero que me ajude, né? Aí lavei o rosto com aquele sabonete da Mantecorp que eu já mostrei pra vocês! Que ele também auxilia nos cravos e tudo mais! Ele tem ácido glicólico, ele é ótimo! E bora lá, né? Vou hidratar agora a pele! Fazer esse momento com vocês! E também passar protetor solar! Eu tinha deixado um pouquinho o meu skincare de lado porque eu tava sem hidratante, mas... É! Agora bora, né? Ele é assim de pump! Eu nem sabia como que ele era! É um creminho! Ele tem um cheirinho de um produto familiar, né? Bem levinho, gente! Ele é gel! Ele parece cremado, mas ele é gel! Ele tem um cheirinho e fragrância de algum produto que eu já usei, mas eu nem lembro quanto que é! Gente, já amei! Agora vamos ver como que é a sensação dele na pele, né? A hidratação! Já observeu! Ele tem, gente, probióticos, ó! E ele fala que é a sensação de alívio imediato para a pele com tendência acne! Vamos ver, né? Vou dar até uma caprichada nessa parte aqui que ela tá judiada! Eu tô lavando o rosto, gente! Eu tô drenando bastante essa parte para ver se ameniza o inchaço, porque, gente, tá até inchado! E agora eu vou passar um pouquinho de protetor também! Esse é o da Bichu Capital Soleil! Eu gostava um da Rock, mas eu comprei esse e ainda não comprei o outro! Mas, ainda assim, eu vou procurar um que é bem líquido na pegada desse aqui! Da Dermotivin! Que não me incomode ficar, porque protetor me incomoda tanto no rosto! Não sei porquê! Eu sou bem dessa vergonha! Eu passo uma gotinha de nada! Eu deveria passar mais! Vocês já usaram esse da Dermotivin? Comenta aqui para eu saber como é que foi a experiência de vocês! Eu tô curiosa! Eu espero muito, muito, muito que seja bom para a minha pele! E depois eu vou falando para vocês, né? Conforme eu vou usando, no meio, assim, Falo para vocês se ficou bom! Agora, Robson vai finalizar o vídeo de compra! A gente vai limpar e organizar no armário toda a nossa compra do mês! Gente, vou dar um pulo rapidinho ali no mercado para comprar champignon! Porque a Luva vai fazer um estrogonofe agora no almoço! E para a gente, estrogonofe sem champignon não é estrogonofe! Já passou do horário do almoço para aqueles, são 3h30! O Robson está ali editando! Hoje eu tirei ele da cozinha! Para ele conseguir se dedicar hoje na compra, que está aí amanhã! E eu vou fazer um estrogonofe para a gente almoçar! Ele pediu! Sobrou um pouquinho de arroz integral, então vai ser o que a gente vai almoçar! Eu acho que eu vou colocar um pouco de batata também para fazer na air fryer! Mas, hoje mesmo o mundo de trabalho para a cozinha vai ser só estrogonofe! Então, bora acompanhar comigo! O frango ficou aqui cozinhando! E um detalhe que eu gosto de fazer é deixar um pouquinho assim de líquido ainda, né? Agora eu vou acrescentar o champignon, vou deixar dar uma refogadinha! Só vou misturar, na verdade! E uma coisa que eu gosto de fazer é acrescentar um copo de leite com um pouquinho de maisena! Porque aí ele fica mais grossinho e fica com uma cremosidade, sabe? Eu amo, amo, amo o caixão! Então, essa é a minha receita de estrogonofe! Eu já compartilhei com vocês aqui no canal com muitos mais detalhes! Hoje eu estou gravando mais por cima mesmo! Mas, esse é o diferencial do estrogonofe aqui de casa, gente! Eu coloco um pouquinho de leite com maisena! E aí eu coloco também o creme de... Eu gosto de colocar o creme de queijo! Eu já estou sem o creme de queijo e vou colocar o creme de ricota! Porque a gente prefere aqui em casa! Mas, antes de eu começar a colocar o creme de queijo, eu colocava um copo de leite com maisena e uma caixinha de creme de leite! Aí, eu vou acrescentar agora também o ketchup e a mostarda! Humm, galerinha! Um mocinho saindo por aqui, ó! Batatitas já estão no jeito! Estrogonofezinho da Lu também, ó! Caprichado! Gente, esse estrogonofe fica muito bom! Hummm! E eu vou colocar aqui pra gente, né? Pra gente comer! Tchau! 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 Por conta também da roupa, estendi roupa Dobrei roupa, guardei roupa Enfim Bom, nós demos uma passadinha lá na Cris Park Que é uma loja de utilidades lá em Arasatuba Não sei se o Robson confirmou Que a gente tava gravando tanto vídeo que a gente esqueceu E enquanto a gente tava gravando Um outro vídeo Eu aproveitei pra fazer umas comprinhas Eu achei que é legal compartilhar com vocês Lá tem uma parede enorme De acessórios, gente E eu piro real Olha isso Tão baratinho, gente, ó Esse kit 18 Falei, deixa eu mostrar pras meninas Que eu amei, tenho certeza que elas vão amar Gente, olha esse brinco, que lindo Esse aqui foi 10, bem baratinho Aí peguei mais um também, ó Nessa vibezinha quadradinha Que era o que eu tava querendo Achei bem lindo Esse foi 14 Comprei também um colar Eu tava doida atrás de um colar Porque às vezes eu ponho uma blusa Básica assim, sabe E o colo pede Alguma coisa, algum acessório Eu achei lindo, lindo, lindo Ela é de malinha, ó Essa é uma malinha Eu acho que deve ter algum nome diferente Sabe? Mas é liso, simples Eu acho que vai ficar bem bonito Quando eu colocar E compor os looks Gente, 14 reais Eu me perco Se eu pudesse Eu compraria ainda mais Mais coisas, sabe? Aí eu tava precisando Também De... De... Como eu falo? Esponjinha Pra aplicar corretivo Que a minha Tava bem velhinha Esfarelando Aí eu vi essa caixinha Gente, eu amei Porque eu amo coisa em miniatura Achei tão fofinho Aí nessa caixinha Vem três Tinha... Tava cinco reais Vem essa pitiquinha Olha o tamanho disso, gente Vem essa aqui Ela é flat, ó Linda, né? E essa aqui é uma gotinha Bem pitiquinha Pra usar aqui, ó Na área dos olhos Amei, amei, amei E... No final do dia Demos uma passadinha na farmácia, né? Pra comprar a fralda Pros nossos amigos E aí aproveitei lá Pra pegar As liguinhas das pitucas, ó Que tava acabando E eu uso todo dia Todo dia, todo dia Pra prentear o cabelo delas E comprei também É... Chuchinha de cabelo As minhas Tavam só a bagaceira E é ótimo Eu gosto muito de prender Com essas liguinhas Foram essas as compras Que eu quis compartilhar com vocês Ah, e na farmácia também Comprei hidratante, né? Vocês viram já Vou aplicando hoje e sempre Música... 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 Música...